Eu vou de Wamae de MP5, pessoal, porque o Nesk jogou no Invitation, não, de MP5 do Wamae, tá? Então, né? Ih, simpatia. É, eu acho que assim, se criticar... Vai contrariar os caras, pô. Se criticar a minha arma, não precisa criticar pra... Vai lá, fala com o Nesk lá, fala, Neskão, vai ficar jogando de MP5 mesmo? Né? Fazer o quê? O Nesk tá fazendo o Patif jogar de MP5. Vou mostrar aqui do cofre da... do lobby. Parente protegida! Magnete neles! Magnete! Ai! Pensei que o Raiden ia me matar agora, mano, confesso. Ué? Pensei que você ia me matar. Eu ia atirar no Dan, mas você... Passou aí, eu puxei pro ladinho. Ué, sabe o operador que eu queria, cara? O operador que... Ele é marketing. Reforçasse porta. Não, reforçasse porta, tá ligado? Imagina, botar um reforço na porta. É, deixar a porta blindada, né? Soldar a porta. Será que ia ser broken? Acho que ia ser quebrado. Não, mas não precisava ter cinco reforços, entendeu? Tipo, um só ou dois, sei lá. Um, o que seja. Tá ligado? Tem dois reforços, fecha aí, fecha aqui, cabrô. Não tem termite, é? Não, um só, tá ligado? Um só tá ligado. Hum, tem, tem montagne, hein? Tem, montagne, tem outro aqui atrás dele. Porque ele tá na porta aí, ó. Tão me ligando, eu dou. Tirou o escudo aí, ó. Tô cabendo, trouxe aí. Montagne tá atrás da... Garagem, Ying. Ying, muito miada na garagem. Passou dois já pra servidor. Ai, quase peguei o cara por cima, velho. Putz. Miei muito a... Montagão sem mim aqui, velho. A Doca. Muito que eu faço não, velho. C4. Nossa, hard. Nossa, hora. Uma granada! Mas a Doca tá com muito pouca vida. O Hero em cima tá trocando com... Boa. Tava escada. Tava escada de escudo desarmado, fi. Garagem foi ali, boa. Nossa. Que bala que eu tô me vendo. Boa. Entrou, tá lá no canto, hard. Tá lá no canto. Já entrou já no bomb. Tá aí de você, eu acho. Tá aí em cima de você. Putz, cara chato, mano. Tá ele aqui. E aí que tá tentando trocar fundo. Tem um terceiro ainda, guys. Tem um terceiro que eu não sei onde ele tá. Tá garagem, tá garagem. Garagem, abusou garagem. Hard. Já que não te dá nessas costas. Nossa, tomou muito tiro. Caiu, beleza. Ainda restam um agente ali. Ai. Nossa. Boa no cat. Que bala, velho. Nossa, jogou muito, mano. Olha, olha. Meu amigo. Meu amigo. Eu tava ali só descansando. Observando meu aluno. Que isso, mano? O pessoal tá aqui falando. O nome dele é Caston. Ah, mas é que o Caston não põe um reinforcement, né? Ele bota aquela parede mais resistente. É blindada mesmo. A gente tá falando de brindagem. Ô, posso fazer a... Você vai fazer a valk ou hard? Pode fazer, eu tô de caindo. Tá, beleza. Tá, vou fazer uma valkzinha. Imagina, vem um operador assim e tira uma chapa de metal do bolso e solda, tá ligado? É, eu vou te falar que dá uma soldada na... Fazer uma estrutura de metal na porta e ia ser irado, velho. Imagina que legal que seria. Pô, ia ser uma bosta. Mas eu acredito mais que ia ser legal. Mantenha a área e as bombas protegidas. O Guzantavo mandou dois meizinhos brabo aí. Invertido? Por favor. Eu faço, eu faço. É. É demais já, né, Rargo? Só uma. Não, não, rirou. Não, rirou. Vou no cat aí, só uma, tá? É pra reforçar do outro lado. Aqui? Pisa. É. Obrigado, você é muito gentil. Qual que é a ideia? Embaixo, Felipe. Por que isso? Por que isso, Rarzeira? É pra botar aqui dentro do... O caio de dentro do bagulho pra eu não quebrar por baixo. Hum, caralho. Obrigado, você é muito gentil. Valeu, mano. Obrigado por confiar nos meus trabalhos. Nada. Cara, os caras hoje estão muito educados, né, mano? Eu gosto assim. Seja bem-vindo. Ai, morri. Sobrevivi. Um aqui. Um aqui. Perdeu. Estou atirando no lugar errado. Um aqui. Agora eu faço. Um aqui. Estou puxando aí, ó. Estou puxando. Um aqui. Quase que eu dei um tiro no Felipe, sem querer. Um aqui. Vem em mim, Esch. Vem em mim, Esch. Vem não. Estou brincando. Estou lá na janela. Tem carona ou o estacionamento? Aham. Está quieto demais. Na moral. Pei. Cadê esse cara? Pei. Ele está para a esquerda. Não, está para a direita mesmo. Eu não estou vendo ele. Também não. Estou vendo. Já vi, já vi, já vi. Toca, toca no celular. Aqui. Ele não para. O boneco chata desgrama. Nossa senhora, velho. Esse maluco foi solado aqui, time. A Docaeb está entrando nessa linha dos PC. Ah, ele não para a mira. Ah, é isso que estão aprontando. C4 ativa. Na porta, aí. Não, na porta o faxineiro. Só liga, só me quebrou. Ele está na HP. Ai, ai. Ah, como não foi bocão isso, velho. Meu Deus do céu, mano. Tem cauda do lobby, Howard. Cara branca. Corredor aqui. Tem três no corredor. Um vai dar cara na porta. Da dupla e dois na... Dois com no catch aí. Mais um, Pati. No final do corredor. Eu dei muito, mas não matei, mano. Ele voltou. Está lá, né, cantinho? Está me barando só. Está avançando. Corredor aqui contigo. Voltando. Peguei, hein? Boa. Estou muito na merda, mano. Desfizou até o óbvio. Desfizou, caiu lá, Pati. Desfizou de vida, mano. Procurar o outro. É, não é bem o que descalou do outro. É, esquerda da porta, do catch. O catch fez a dele. Gote demais. Que susto! Boa, boa. Boa, Pati! Olha esse aqui, olha esse aqui. Olha esse aqui, olha esse aqui. Olha esse aqui. Vocês são os caras. Beleza. Que isso? Hoje é o dia dos caras passando lá do outro. É que eu estou em uma posição tão merda ali. Quem que marca aquela posição, né? Só eu para ficar naquela posição. O cara deve ter subido a escada mirando dentro do bombe desde lá de baixo. Meu amigo do céu. É, escritório, né? Nossa, mano. Eu nunca passei dessa parte. Ai, mano. Não cheguei nesse episódio aqui. Nunca cheguei. Eu só defendi em cima e... E perdi o último. Ah, eu perdi o último. Na verdade, eu perdi a duas embaixo. É, eu perdi. É isso aí. Entendi nada, mas... O que está acontecendo? Eu vou te falar que faz muito tempo que eu não vejo esse bomba em jogo, mano. Nossa senhora. Casual, vira e mexe e ele cai, né? Porque é rando. O que que isso faz aqui? Eu não sei o que que faz aqui. Ah, ele fecha os punks aqui. Ai, cara, brada. Ainda bem que eu tenho minha escala da Season 1 aqui, velho. E tem que marcar em cima, né? Isso é uma bosta. Marcar em cima é um saco. Guard. Falta para mim aqui, ó. Essa parede aqui. Tá? No ping 3 aqui. E depois essa parede aqui, ó. No meio aqui. Eu vejo que eu estou ouvindo um drone. Ele não pode vir. Quebrei. Quebrei 3 drones aqui, time. Spontar o quê? Beleza. A triple aí, mano. A parede tripla e a dupla. O meio da tripla é exatamente aqui. Tá, vê se vai pegar o Kaid. Drone pelo bomb aqui. E a dupla? Pegou só na do meio. Ah, eu não sei como é que vai pegar na Seca. É aqui. A dupla. E se vai pegar na dupla aí. Ah, agora eu vazei do bagulho. Pera aí. Ah, estão quebrando tudo. Pegou, pegou na dupla. Tá na tripla? Pegou só na do meio esse aqui? Só. Porra, para eu voltar para o bomb aí agora. Sei lá. Ah, vai ficar só lá no meio mesmo. Que eu não sei qual é que é a do... Ah! Ah! Esqueci da clara as bolas aqui. Beleza. O jogo tá lagando. Voltou. Me salva, Felipe. Corre! Mano, eu vou ficar aqui para... Tá quieto demais. Um no lobby aqui, ó. Tem dois no lobby. Tem três no lobby, na real. Na porta. Porta? Tá morto! É, lá na porta do lobby. Pegaram a câmera? É você e a porta! Aqui, ó. Ping dois. Eles quebraram o principal. Estão avançando aqui, né? No sofá. Tem um drone dentro do bombe, mano. Tem um corredor do elevador aqui. Bem no elevador. Eles sabem, mano. Tudo lobby. Tem um no elevador, um aqui avançado, outro recuado, outro aqui, outro lá no fundo. Tá tudo, cinco ali. Tá caro não, Felipe. Tá muito candango aí. Ah! Batei o meu, fi. Aí, tomei ele do outro. O cara avançou correndo, mano. Como é que filma, né? Tem no balcão aí. Nossa, que tomou. Tem uma bolinha. Nossa, acredito. Tem mais um no balcão. Boa. Balcão aqui, ó. Atrás de ti. Balcão. Balcão agachado. Falei. Falei. Mais um. Desceu atrás dele, tu viu, né? Deixa eu ver se tem carro pra te ajudar. Tá levantando. Costa, pastíssimo. Aqui, ó. Está levantando. Ah, não. Está na calça. Está nas costas. Spot amarelo. Na porta. Quebrou. Entrou. Rushou o bomb. Aqui atrás. Spot amarelo. Está atrás. Pin 4. Na ligação tu pega. É, na ligação agachadinho. Ela avançou pra porta do bomb agora. Algum drone me deu, mano. Aí mesmo. Restam 15 segundos. Deixa eu sacar. O defesa do tem? Tá. O tempo encerra em 10 segundos. Restam 5 segundos. Restam 5 segundos. Na porta aqui. Pin 4. Nossa. Não. Não é possível, cara. No último segundo. Pium, 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 pium. Nossa, velho. Ele está muito quieto. Eu quero ver a cara dele na live. Nossa, eu estou muito triste, mano. Eu estou muito triste. Round muito ganho. Muito ganho. Muito ganho. Mano, round muito ganho. Nossa, mano. Nossa. Estou desacreditado, velho. Ai, ai. Tem algum hard bridge aí? Não. Ih, alguém caiu. Agora que alguém caiu. Não caiu não. Só está bugado. Vou escolher. Vou fazer o ace, então. Nossa, velho. Nossa, eu estou muito triste, mano. Mano, e esse cara descer no bala ali, eu não ouvi, velho. Não ouvi. Fez barulho no tiro dele, Chard? Mano, para mim... Eu não acredito. O tiro ouvi. O tiro ouvi. Só que eu, tipo, achei que ele estava lá dentro do bomba ainda atirando, tá ligado? A cara dele... Nossa. O contador estava zerado já, velho. Já era o último segundo, mano. Não, era só eu ter tirado a cara, mano. Não, estava zerado já. Eu ia tirar mais a cara. Eu falei, mano, se eu ficar muito longe, esse cara vai pegar o defuser e plantar. Aí eu peguei de onde ele ia ter ângulo para pegar o defuser, mano. Ele veio me caçar, mano. Mano, o pior é que eu, tipo, eu não ouvia o barulho do... 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 Do ele passando, tá ligado? Eu vi o tiro. Eu achei que ele estava lá dentro do bomba, tentando andar para a fire, alguma coisa. Sei lá. Mas não sabia que eu tinha avançado ali. Ele começou a atirar. Já estava zerado o contador. Ele atirou muito rápido. Não, mas acontece, Drift. Você também não matou o cara, os três lá no contador de lourado? Não. Os viodafaca. É o 4 segundos de mágico, né? O cara do afacado do cara. Bem embaixo. Ai, que bosta. Alguém conseguiu o drone na garagem ali? Porque vai ter cara garagem, eu acho. Tem, tem o Kyle de lá. Estou fugindo com o meu drone dele. 5 segundos. Ele está avançado? Vê se você consegue mais o cara dele. Fica... Ele fechou a porta aqui. Fechou? Fechou, está fechado. Está tudo fechado? Espera aí. A da frente aqui está fechada. Deixa eu ver o outro. Está, está as duas fechadas. Beleza. Não quebra a porta não. Tenta pegar pelo vão de baixo deitadinho na rampa. Deita na rampa e pega o vãozinho da porta. Tem a visão do bombe todo. Se o cara passar. Tem o cara para o lado do elevador, eu acho. Tem, é o Kyle. Ai, pego o meu drone. Vou jogar mais um. Está aqui no elevador. Está aqui atrás da bancada. Está dentro do elevador. Estrifado. O elevador vermelho não tem ninguém. Pode estar dentro do cofre. Eu vou abrir aqui, hein. Mano. O Osbovo está de costa dentro do bagulho. Segura, segura, segura. Ih, já abri. Já abri. Quebra, quebra a porta aqui, hard. Vem, vem, vem. Toma retato. Nossa. Cofre. Estou marcando, estou marcando o cofre. Eu acho que eu capturei ele. Matei? Não. Não, ele está lá no cofre muito miado, então. Ah, ele está caído, ele está caído. Eu acho que é escada, eu acho que é escada. Fih, dá cober de anelão, dá cober de anelão. Estou contando. Boa, Fih. Cair está caído, é só o de fora. Deixa a minha kill, deixa a minha kill. Deixa a minha kill. Nossa, que otário, velho. Nossa, tem que apanhar um maluco desse. Ok, anelão. Está vindo outro bombe. O servidor. Pega ele gasto aí para ti. O Felipe é muito atário, mano. É muito atário. É muito atário, mané. Bom demais, bom demais, porra. Rasgamos o bombe, mano. Os caras não entenderam nada. Pois é. Eu não entendi também porque eles fecharam tudo, mano. Os caras se trancaram dentro do bombe lá, ficaram sem... Nossa, eu achei que eu ia morrer muito, mano, naquela melusa ali, quando o hard quebrou a porta, velho. Cara, eu te ajudei, mané. Eu te ajudei e você me traiu. Ô, louco. Sorte que o Kai não estava ali no elevador, senão ele tinha me matado. Faz o hard de... E estava lá, mano. Eu dei prefire nele e atirou em mim em vez de atirar em você. Será que eles vão pegar em cima? Qual a chance deles pegarem em cima? Não, né? Eu vou pegar na Kali. Não, acho que não. Será que eles vão insistir embaixo, mano? Foi dessa play horrorosa? Não, foi muito horrorosa. Eles vão trocar. Ah, muito horroroso. Caralho, vai te falar. Ah, não, mas é que os caras se... Não, não, horroroso para os caras se fechar tudo, tá ligado? Os caras ficaram sem visão de nada. Foi esquisito demais. É que os caras, eu acho que esperavam a play lá pela frente, não sei o que eu vou. Tá, mas é engraçado porque eles até se adiantam... É, eles estão até se adiantando na garagem... Embaixo, ô, caralho, hein. Tem Lizion. Voltaram até a Arunia agora na porta da verdade. Para não rushar mais. Nossa, sério. Antigamente eu era mó bom no drone, mano. Tem Capca, tem Lizion, Arunia. Arunia está pela garagem. Fecharam de novo, mano. Mano, tem Capca nas portas, Lizion. Tem que dar o rush aí. A mente chega. Mano, é pior que eles deixaram tudo fechado de novo. Ah, de mim, parece que não tem ninguém na garagem não, mano. Não, não tem não. Só vai. Eles fecharam a porta da garagem. Boa hard, volta aqui, volta aqui, volta aqui, volta aqui. Tá, tem reforço da nossa porta. Ah, passo. Tem, 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 tem. Passa. Não, não dá pra passar, não. Confia, confia. Vou só marcar aqui a rotação. Os caras não vão ter o que fazer, não. Olha o sabão que não tá. Do cofre do cofre do cofre do elevador. Vou abrir aqui, hein. Tá fechado a janela aqui. Vem do elevador, vem do elevador. Eleva, 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 eleva. Segura, segura, segura. Deixa eu olhar rapidão aqui. Não, leva na meia direita, partida. Ó, tá no cofre, tá no cofre. Tem um cara no cofre. Vamos quebrar, hein. Três, dois. Segura aí, vamos cruzar. Segura, deixa eu fazer um bagulho aqui. Segura, segura, segura. Ó, elevador não tem ninguém, guys. Elevador não tem ninguém. Ó, tá, tem pixel. Tem pixel na janela do bombe. Tem um cofre, ping do cofre. Cofre tem, guys. Tem marcação no pixel do janelão. Vai, vai, tá no cofre, tá no cofre. No cofre, ó, no ping. Esparando a LV. Tá lá dentro do cofre. Levei card. Levei a do dentro do bombe. Corre, dou, corre. Peguei, peguei, peguei. Que isso, time? Vamos ver. Que isso? Cinco kills que o Felipe roubou de mim, mano. Para de chorar, cara. Só chora, mas tem que chorar mesmo. Rapaziada. Valeu pela play, hein. Que isso, ó. Valeu, Pati. Ficou a atenção. Mandaram bem demais. É, doido. Vambora. Que nada. Tava emocionado. Valeu, guys. Acontece, acontece, porra. Valeu. Valeu, rapaziada. Valeu, valeu, guys. Isso é do R6, filho. Sem consistência. Eles eram o melhor Blackbird do Brasil. Hoje em dia não tem como ser bom de Blackbird. Acabou. Eu tô com 59% de chance de ganhar o Fapec e não ganhei. Beleza. Eu cheguei em 60 e pouco esses dias. Eles estavam até me suando. Eu já ganhei com 2% de uma vez. Mas foi uma vez só. Minhações atuais estão em 38. Já ganhou muito pouco o Fapec. Nossa senhora. É, senhores. Foi uma boa partida. Eu vou chamar os próximos dois aí. Deixa eu montar aqui pra não falar na cabeça de vocês. E, mano, obrigado a todo mundo que colou hoje nessa liveinha da hora. Vamos seguir jogando aqui porque...